Na Boa Viagem Orgulho ferido, um jeito sofrido Batoi com a tristeza na mesa de barra É dia de festa, festeja a desgraça Promove a rua se quer se vingar Nega, 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 nega Tereza parceira da noite da praia De brazo, tavares e faz jacaré Areia no corpo, escrito no rosto Tereza, sangão no terês A mulher No passo do samba, no passo da sorte No passo do amante, pagava pra morrer No ser da madruga, um cheiro de morte Um grito de guerra, faz morrer Nega, 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 negativu Nega, nega, negativu No rosto descosto, na mão a peixeira No topo uma bala apagadora Um cheiro de morte, um grito de guerra Um fim de carreira de um valentão Nega, nega, negativu Nega, nega, negativu Nega, negativu Obrigado.